E o nosso secretário de saúde oferece atendimento online em Libras no atendimento das unidades de saúde do município. Muito importante isso. Pode soltar. Olá, população de Piracaba. Tem uma notícia muito importante e muito legal para passar para vocês. Desde fevereiro, nós implantamos em nosso município o IPOM, que é o aplicativo que é através do QR Code para aquelas pessoas que têm dificuldade auditiva, que possa ter acessibilidade junto às nossas unidades de saúde. Então, ela chegava com o celular, junto com o QR Code apontava, apareceu um intérprete que estava ajudando na consulta desse paciente ou nas perguntas para enfermeiro ou as pessoas que estavam nessa unidade. A partir de 10 agora, do dia 10 de maio, nós também ampliamos para outras unidades, que seriam todas as farmácias municipais e todas as nossas UPAs, as UPAs do Vila Cristina, do Vila Resende, do Piscamerim, do Cote e do Vila Cristina. Então, todas as nossas unidades e farmácias estão aptas a receber vocês que têm essa dificuldade e está dando o acesso de ter uma consulta, um atendimento, pegar um remédio com dignidade, sendo entendida. Então, está aqui uma nova notícia para a população, um ganho para a saúde de Piracicaba. Eu quero agradecer todas as pessoas envolvidas e a população tendo um acesso muito bom para isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado ao secretário de saúde aqui da cidade de Piracicaba, tá bom?